Você pode se refugiar ou se abrigar por uma série de razões e tudo neste canal irá ajudá-la a se sair bem, não importa a qual seja a situação, mas para nos ajudar a começar, vamos nos concentrar nos desastres naturais deste vídeo. A natureza pode ser incrivelmente bela, mas também pode ser perigosa ou imortal. Desastres naturais são ocorrências regulares que ameaçam nossa propriedade, nossas fontes de alimento e até mesmo nossas vidas. Proteger nossas famílias e nossos lares desses atos aleatórios de destruição é de vital importância. No entanto, se você estiver preparado, terá mais chances de sair do outro lado com o mínimo de dano. Proteger sua casa e sua família precisa acontecer antes do desastre. Aqui estão alguns dos desastres naturais mais comuns e o que você pode fazer para se preparar. Claro, dependendo de qual parte do mundo você está. Inundações. Este é um dos desastres naturais mais comuns que ocorrem no Brasil. Embora se pense que as inundações ocorrem apenas perto de grandes massas de água, elas também podem ocorrer perto de pequenos riachos e córregos. Normalmente você terá algum aviso sobre inundações. Elas normalmente se desenvolvem lentamente ao longo de horas ou dias de chuva forte, mas você ainda precisa estar preparado para inundações repentinas. Água barulhenta e detritos podem causar danos maciços a qualquer propriedade ou pessoa em seu caminho. Existem muitas precauções que você pode tomar se morar em uma área conhecida por inundações. Primeiro, cele a fundação de sua casa com o composto à prova d'água. Você também pode construir paredes contra inundações para diminuir a quantidade de água que penetra em sua casa. Em caso de inundação extrema, se a água entrar na casa, tome as seguintes precauções. Primeiro, desconecte todos os aparelhos elétricos e utilitários da fonte. Em seguida, vá para o nível mais alto de sua casa. Por fim, ouça um rádio alimentado por bateria para obter informações e orientações. Não tente dirigir através da inundação. Se você não saiu antes da enchente, abrigar-se pode ser sua melhor opção. Terremotos Ao contrário das inundações, os terremotos geralmente não dão nenhuma indicação de que estão prestes a ocorrer. Eles são causados quando as placas tectônicas na crosta terrestre se deslocam, colidem ou deslizam repentinamente. Dependendo de quão forte é o terremoto, ele pode danificar gravemente a superfície da terra e os edifícios, pontes, estradas que são construídas no topo da superfície. O dano pode variar de um leve abalo que sacode um pouco as janelas até um deslocamento extremo do solo que destrói edifícios. Nos casos mais graves, milhares de pessoas podem acabar mortas e outras milhares feridas. Se você vive ao longo de uma linha de falha, tome estas precauções. Certifique-se de que a fundação de sua casa seja estável e que a casa esteja parafusada à fundação. Muitas áreas propensas a terremotos têm empreiteiros especializados em preparar casas para terremotos. Verifique com um conselho de licenciamento local para empreiteiros ou use um mecanismo de pesquisa na internet para encontrar um que possa ajudar. Prenda aparelhos pesados no chão. Proteger estes itens é fácil, mas se você não é bom em projetos faça você mesmo. Encanadores e eletricistas podem fazer este trabalho para você. Durante um terremoto, as lesões que as pessoas sofrem são geralmente causadas por objetos que caem ou objetos que voam. A melhor tática é largar, cobrir e segurar. Desça para o chão e tente rastejar para debaixo de uma mesa ou escrivaninha. Se não houver mesa ou escrivaninha, rasteje até a parede interna mais próxima. Fique de bruxos e cubra a cabeça e o pescoço com os braços. Segure até que o tremor pare. Quando o chão parar de se mover, desliga a água, o gás e a eletricidade até poder avaliar os danos. Furacões Os furacões são definidos como fluxo circular de ventos que excedem 75 milhas por hora ou 1.200 quilômetros por hora. Eles se formam sobre as águas tropicais e se movem em direção à terra. Enquanto as ilhas em águas tropicais correm maior risco, as áreas costeiras de um continente principal são muito afetadas. O dano torna-se menos intenso à medida que o furacão avança para o interior. Os ventos extremos carregam detritos e água para o ar, causando danos e situações de risco de vida. Nos Estados Unidos, os furacões quando surgem geralmente acontecem entre junho e novembro. Se você mora em uma área propensa a furacões, você precisa ter um kit de emergência e um rádio meteorológico com baterias adicionais. Os furacões geralmente podem ser previstos, embora a força dos ventos seja difícil de determinar. Se sua área não estiver sendo evacuada antes da tempestade, tenha uma sala segura, safe room, longe das paredes principais. Você também pode fortalecer sua casa para que seja menos provável que seja danificada por ventos extremos ou objetos voadores. Entre em contato com um empreiteiro imobiliário em sua área especializado em preparação doméstica para furacões. Tornados Um tornado começa a se formar quando uma tempestade é instável. O ar quente atinge o ar mais frio e forma um túnel rotativo que pode tocar a terra. Os ventos excessivos podem levantar carros no ar, arrancar árvores e derrubar casas. Os ventos podem atingir mais de 250 milhas por hora, o que é 402 km por hora, e se tornar mortais se pegarem detritos. Embora os tornados possam ocorrer em qualquer lugar, certas partes dos Estados Unidos os experimentam com mais frequência. O centro-oeste é conhecido por tornados frequentes e mortais. Você pode proteger sua casa contra os ventos do tornado fortificando portas e paredes, adicionando persianos do lado de fora das janelas e garantindo que as árvores em sua propriedade estejam saudáveis. Uma árvore saudável tem mais chance de ficar enraizada e não ter galhos soltos que se transformem em mísseis voadores. Durante o tornado, certifique-se de que todas as janelas estejam fechadas e retire-se para o porão, se tiver um. Assim como nos terremotos, você deve cair, cobrir e segurar. Fique embaixo de um móvel pesado, como uma mesa ou escrivaninha, para se proteger dos detritos que caem. Mantenha água, comida e um kit de primeiros socorros no porão, para o caso de uma forte tempestade. Tempestade de granizo Chuvas de granizo geralmente não são consideradas um desastre natural. No entanto, eles podem ser extremamente destrutivos. As tempestades de granizo causam cerca de um bilhão de dólares em danos à propriedade a cada ano nos Estados Unidos. O granizo se forma durante uma tempestade, quando as gotas de chuva são congeladas na parte superior da atmosfera. Normalmente, o granizo é pequeno e causa pouco ou nenhum dano. No entanto, o granizo pode se tornar tão grande quanto bolas de softball ou maiores. Quando isso acontece, o granizo pode quebrar janelas, danificar carros e ferir pessoas. Para proteger sua família e sua casa contra os danos do granizo, mantenha a manutenção de sua casa em dia. Um telhado resistente não será tão suscetível a danos. Durante uma tempestade de granizo, certifique-se de que seu carro esteja em uma garagem e que todos os seus filhos e animais de estimação estejam em casa. Se o granizo for muito grande, cubra as janelas com cobertores. Se puder, ou pelo menos fique longe de qualquer janela. Se o granizo quebrar o vidro de uma janela, os pedaços quebrados podem ser lançados para dentro. Segundo o INPE, os desastres são conceituados como resultado de eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, sendo distinguidos principalmente em função de sua origem, isto é, da natureza do fenômeno que o desencandeia. Em algum próximo vídeo, discutiremos profundamente sobre fortificações para esses desastres. E lembre-se, esteja sempre preparado.